Rapazes, começamos hoje o MC jogador já com PSG e Leverkusen pelo campeonato, pelo campeonato não, pela Champions League. É campeonato grande, já deixa o like, se inscreva no canal e me segue lá no Instagram também pra gente bater 200k familiar. Link na descrição, tá? Se eu lembrar eu boto no comentário. Mas eu sempre me esqueço, então vai na descrição e me segue, arroba Lucas S. Cordeiro. Olha aqui, jogão por quê? Leverkusen só tem uma derrota, tá? E foi pro PSG, a gente venceu a primeira partida contra eles por 3x1. E agora a gente tem o jogo de volta na casa deles, eles só tiveram essa derrota, eles estão buscando a primeira posição também. Mas obviamente a gente vai fazer de tudo pra isso não acontecer. E depois desse jogo a gente vai ter mais uma partida contra o Dinamo ainda, tá? E eles vão pegar o Clube Brugge que tá zerado aqui na competição. Lembrando que a gente é um artilheiro isolado com 11 gols e o Haalandinho tá ali com 6. Falando em Haaland, se você não assistiu o draft que saiu mais cedo, por favor assista, tá? Para o vídeo ou não, melhor, depois desse vídeo vai pro draft. Vai no canal e vai no draft que a gente conseguiu ele tot, finalmente. Bom, falado tudo isso, vamos para o jogo. Os caras vão com esse time aí, ó. A gente tá preparadinho, a gente tá metendo muito gol. Espero que seja mais um dia de gols. É isso, bola rolando. E olha só, choveu, o gramado tá bem molhadinho, mano. Vamos ver se atrapalha ou não. Vamos ver se a gente consegue fazer hat-trick ou pelo menos marcar um gol. Vamos ver se a gente consegue a vitória. Ou se o Leverkusen vai ser uma pedra aí na chuteira do PSG nessa fase de grupos. Olha os caras já passando. O Gart tentou o chute. Ih, rapaz. Tem dois aqui na minha frente. A gente conseguiu escapar. Ah, a Miranda veio lá na cobertura. Ih, ah não. Eu não esperava que ele ia passar para mim. Eu tava correndo para passar lá por trás, para dar a opção de passo. Enfim, segue o jogo. Tá movimentado sim isso aqui. Bola para o Leão. Tô tentando puxar pelo meio. Leão vira. É bom a bola do Leão. Vem o cruzamento. A gente se antecipa. Zagueiro tirou. Voltou. Como que ele brigou. Domina. Traz para a esquerda. A bomba pegou na zaga. PSG veio para cima. Cabeçada para fora. Ascenso. Boa bola. Lá vem ele. Vai soltar o pé. Tentei, tentei. Agora eu quero bater no recorde de 163km. A gente vai brigando pela bola. Vai ganhando. O zagueiro não deixou driblar o Wagner. Lateral. Vamos embora, vamos embora. Isso. Lá. Boa bola. Vou tentar dar a opção aqui atrás. Cruzamento. Tirou Oxford. Leverkusen vai se defendendo muito bem. Essa é a verdade. Eles vão conseguindo segurar o PSG. E ainda vem para o contra-ataque. Lá vem os caras com o ponto aí. Porque ele já está em cima. Tocou para o meio. Boa, Rúdia. Rafael Leão tem que se posicionar ali. Dei um tapinha para ele. Leão. Não, Leão. Não, Leão. Tem toda uma cabeçada daí, velho. Primeiro tempo se foi. Leverkusen bem, gente. Boa. Já escapamos do primeiro. Vamos levando. Segundo tempo já rolando. Boa devolução. Tentei botar na frente. O zagueiro estava esperto. Contra-ataque do Leverkusen. Quem é? É o Diaby. Ele corre bem. Botou na frente. Vai ter uma chance de ouro. Bateu. Donnarumma. Nossa. Donnarumma salvou de novo. Quase gol contra. Os caras vêm para cima. Desarma limpo na área. PSG está jogando. Foi uma defesa difícil e muito importante para o moral do time. Fiquei no limite. Ai, pensei que não estava impedido, não. Quem sabe no contra-ataque. Boa bola do Leão. A gente consegue ganhar na velocidade. Lá vai ele. Lá vai ele. Vamos bater no cantinho. Tirou do goleiro. Bateu fraquinho demais. Faltou força. Boa bola. Vamos tentar um três dedos. Quem vai? Vamos brigar aqui. Não deu. Bola com eles. Que bolão, velho. Que boão. Lá vem o Oliveira Cruzinho jogando bem no contra-ataque. Tocou atrás. Vai chegando. Os caras vão tocando. E já perderam o contra-ataque, né? Quase voltou para a gente essa bola. Vai, 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 Muqueline. Boa. Contra-ataque. Rafael Leão. Olha a chance. Ai. Devolveu aqui. Não, mano. Olha o tapa. A gente apareceu bem aqui na ponta. Rafael Leão vai fechando pelo meio. Cruzei para ele. Cruzei mal. De novo os caras. Agora com o Wagner. Boa. Olha a pressão deles, mano. De Jong quase ganhou. Tem mais uma chance o Leverkusen tocando bem a bola. Vai chegando. Tocou demais aí, né? Acabou a partida 0x0, cara. O Leverkusen consegue segurar o PSG. Rapaziada, se liga nessa notícia aqui, ó. Nessa decisão aqui para a gente cumprir. Visite um companheiro. Eu já achei inusitado, né? Expira em 197 dias. Aí, eu dei uma olhadinha ali em cima, ó. Tira tarde para visitar Mbappé e ver como anda a sua recuperação. Achei da hora, pô. Ele está machucado. Está seriamente machucado. Eu falei para vocês que talvez ele nem volte a jogar. Na nossa brincadeirinha aqui, né? Mas ele vai ficar oito meses fora. Mas achei da hora que a gente pode visitar o cara e dar uma força para ele. Já cumpri aqui agora mesmo essa atividade. Bom, depois do empate sem graça contra o Leverkusen, vamos jogar para o campeonato francês contra o Brecht, que só tem 11 pontos. A gente já está com 42 pontos, gente. 14 jogos, 14 vitórias. Se a gente conseguir terminar esse campeonato sem derrota, sem empate, a gente vai fazer uma história aqui gigantesca, tá? O Brecht tem 11 pontos, como eu falei para vocês. Está ali, ó. Décimo sexto, brigando ali quase na zona de rebaixamento. Só que a gente começou no banco esse jogo, tá? Então, a gente está saindo no banco. Estamos entrando no lugar do Scarlett, que era, que foi, né? O titular dessa partida. Inclusive, o time deles também tem o Lucas, que ganhou o cartão amarelo. E tem o Luca também. Cheio de Lucas aí, Luca, nessa partida. Eu já entro aqui, ó. Tentando, talvez, marcar um golzinho. Vamos ver o que vai acontecer, Fabian. Tocou. A gente já vira batendo. Gol! No primeiro toque na bola, a gente marca. Se isso não é até estranho, eu não sei o que é. Mano, a bola ainda, cuidadosamente, bateu nas duas traves antes de entrar, né? Olha lá, a gente estava bem posicionado. Chuta, a bola vai lá do outro lado, pega uma trave, pega na outra. A gente faz o gol e abre o placar para o PSG. Boa bola. Aí, Rafael Leão, me abraça. Faz, me abraça. Faz, me abraça. Pancadão. Gol! Bolinha linda para o Rafael Leão se consagrar. Olha lá. Vai. Faz e me abraça. Eu falo para vocês, né? Quando o Leão consegue finalizar, geralmente, é gol. O homem tem uma pancada ali diferenciada. Lá vem o PSG de novo. A gente deu uma 360 aqui e o cara está na marcação. Até que ele está indo bem na marcação. Não deixou ele lá, não, pô. Me acompanhou bem, não consegui sair na velocidade. Foi bem ali. E agora? Pedaladinha, tem dois vindo. Bem, o zagueiro de novo. Não estamos achando espaço para dar aquela arrancada fatal, gente. Olha o chute. Pegou do Naruma. Inclusive, é outra coisa que a gente tem que falar, né? A temporada que o Donnaruma faz é um absurdo, mano. Ele está jogando muita bola. Pegando bolas impossíveis. Vai chutar. Está com espaço. Voltou para eles. Pressãozinha do Breast. Quem fecha? Van Dijk. Está valendo tudo isso aí? Conseguimos escapar no meio dos dois. Lá vai o homem. Lá vai o camisa 10. Se manda. Driblou o goleiro. Vai fazer o gol. É o gol. É caixa. Gol! Estava faltando o gol nesse episódio e agora não está mais. Dois na partida. Ele comemora. Olha a arrancada, mano. Arrancada. Nossa, o goleiro deslizou bonito, né, mano? O campinho em gramado foi até bom para ele deslizar. De novo. Agora a gente encaixa a arrancada de novo. Lá vem ele. Lá vem ele. Vai bater cruzado. Bateu! Hat-trick. É, trick do homem. Mais um na temporada. Se não estava encaixando a arrancada, a gente encaixou duas, basicamente. Duas para marcar mais dois gols na partida. E, rapaziada, é impressionante. Geralmente, quando a gente sai do banco, a gente joga muito. Tipo, é bizarro. Parece que o GIFER dá uma ajuda, tá ligado? Parece que o teu jogador vai jogar mais quando sai do banco. Parece que tudo encaixa e dá certo. E a gente está marcando 24 gols em 15 partidas. Muito bem, muito bem. Queremos mais. Mais um, hein? A gente já domina. Já escapa. Lá vem. Dribou o goleiro. Vai fazer mais um. Golaço. 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 Driba o goleiro. Ele brinca. Ele brinca com o goleirão do Brecht. Ele marca mais um. Impressionante. Faz a festa do torcedor do PSG, mano. Impressionante, cara. O goleiro ali, ó, pensando. Meu, por que eu vim com essa partida? Por que eu não pedi para sair? Sei lá, qualquer coisa. A gente deu duas. Duas ali, penteadinhas na bola. E depois ainda faz de letra para tornar ainda mais humilhante. Golaço. E, ó, eu dei uma penteada. O goleiro não caiu mal, tá ligado? Cara, ele caiu em direção do meu jogador, ó. Eu tive que dar mais uma penteada e foi no momento certinho. A gente tira o goleiro. Abre um espaço. A zaga ia vindo e aí toma de letra. Ó, se deixar ainda tem mais uma chance aqui. O zagueirão agora colou bem. A bola ficou com a gente. E dá-lhe o PSG. Dá-lhe o Lucas. Dá-lhe o camisa 10. Tem três ali na área. Bem, zagueirão. Bem, bem, bem. Bem demais. Cheguei junto. Sai no jogo. Ele viu a falta. Não escapa nada da transmissão daí. O Naruma salvou. Voltou para eles, tomando. O Naruma saiu bem, cara. Mas a bola voltou exatamente para o jogador ali do Brest no meio da área. Diminui e faz o golzinho deles de honra, né? Olha lá como sai fechando bem. Salva bem. E aí toma. Eu pensando que poderia marcar mais um gol. A gente toma, né? O dia dos Lucas aqui, né? Lucas, Lucas. Olha o tapa do De Jong procurando. Camisa 10. Deu uma puxadinha. Escapamos bem. Vai ter que encarar aqui. Tentei dar um chute no vácuo ali, mas o zagueiro não caiu. Acaba a partida. 5. 5x1 com 4 gols dele. Chegamos a 25 gols. Mas vamos dar uma olhadinha aqui na central do elenco, tá? Porque aqui a gente tem um saldo geral, né? Rapaziada, a gente está no caminho, hein? 39 gols e 7 assistências. Estamos bem demais. Nosso objetivo é marcar aí 100 gols na temporada. Ou passar de 94, mas 100 é o grande objetivo. Estamos indo, né? A gente tem 25 aí na Ligue 1. 11 na Champions League. 1 no troféu de pré-temporada, que eu nem joguei. Acabei simulando lá no início da temporada. E 2 na UEFA Super Cup. Vai ter Copa ainda. Vai ter mais fases da Champions League. Vai ter mais campeonato francês. Então a gente tem a chance de realmente chegar aos 100 gols. Agora vocês estão vendo que eu estou com menos 1 ali? É porque quando eu estava jogando de ponta, eu fico com 93. Quando eu jogo de atacante, eu fico com 92, tá? Não é que a gente está caindo o overall, não. E bom, a gente está entre os indicados da melhor do mês de novembro. Lembrando que em outubro, a gente levou o prêmio. Se a gente conseguir levar mais uma vez, é ótimo, né? Sempre interessante ganhar esses prêmios aí. Parece que a gente consegue levar a bola de ouro no final da temporada. Agora a gente vai pegar o Lili. Lili geralmente tem um time legal. Eles são com 24 pontos. Não aparece ali até o quinto colocado. Mas o Lili está na sexta posição, né? Está brigando ali para entrar entre os cinco. A gente vai pegar na casa deles. Então tem tudo para ser um jogo mais complicadinho. A bola já está rolando nesse belíssimo gramado. Olha, eu pedi uma bola. Já pensou que a gente já faz um golzinho agora de cara? Pesela não deixou a gente correr, não, pô. Ascenso. Tio Ameni. Ai, se acerta esse lançamento, estava correndo. Achei um espaço lá na ponta, mano. Ai, que isso! Olha o Donnarumma. Caraca, quem fez gol foi o Mudrick. Aquele cara do Chelsea, mano. Acabou de ser contratado pelo Chelsea. Ele está aqui. Eu nem tinha notado, velho. Caraca, olha o Donnarumma, mano. O Donnarumma entregou, velho. Mas entregou muito. O mais engraçado é que eu acabei de elogiar ele. Jogo passado falando que ele faz uma temporada incrível aí. Ele vai e faz isso, velho. Todo perdido, mano. Boa bola, Rafael Leão. Vamos dar o tapa aqui, ó. Vamos lá. Tentando achar o espaço. O chute voltou pra gente. Ascenso brigou, perdeu. Boa bola. Pode jogar atrás. Vai soltar o pé de novo. Salva o goleiro. O goleiro catando muito. Olha que bolão. O Berg tem a chance pra fora, mano. Sorte nossa. O Lili jogando muita bola. Boa. A gente consegue escapar bem. Vai levando. Linda jogada. Vai sair o goleiro. Vamos bater por baixo. Mano, mais um milagraço. Que isso? Descantei. A gente vai brigar. Tira a zaga. Eu vou na bola, hein. Tem um cara aqui. Vai ganhar. Quase ganhou. Então toma. Então toma. Acho que acabou. Ninguém vem dar o bote. Olha lá. Ninguém dá o bote. Vai chegando agora, ó. A gente escapa. Bem. Vai levando pro meio. O cara tá aqui em cima. Vira esse jogo. PSG tenta. Não dá mais tempo. 1x0 pra eles, hein. Jogando bem, o Lili. Boa. Boa. Vai. Tem que matar esse jogo. Vem, Leão. Vai, Leão. Pro Leão fazer. Pro Leão fazer. Mano. O goleiro conseguiu parar a finalização do Leão. Porque esse goleiro é brabo mesmo. Não tem jeito. Voltou pra gente. Dá pra tentar aqui pelo meio. Passou o De Jong. Bolão pro De Jong. Vai, De Jong. Tocou. Agora não tem goleiro. Gol. Tivemos que tabelar com o De Jong. Só assim pra fazer gol. Sem goleiro. Olha lá. A gente leva. Toca bem. Ele abre. Faz o cruzamento. Aí não tem goleiro, mano. Esquece. Tudo igual. Mano, olha a tática que o treinador botou. A gente foi pra lateral esquerda. Só pra vocês terem uma ideia. Eu não sei o que passou na cabeça dele. Olha onde eu tô jogando lá. Ele mudou de novo. Voltei pro ataque. Cara, doideira total. Perdidinho, perdidinho. Treinador do PSG. Boa bola. Não deu, não deu. Olha ali de novo. Tem a chance. Donnarumma. Se redimindo agora, hein. Milagraço. Sobe a placa. Teremos mudança. Tenta pegar. Bola com eles de novo. Chega pesado. Sobrou pra eles. Lili vai tentando chegar. Tocando bem. Driblando também, ó. Dá ali na perna, pô. Faz uma faltinha aí. Isso. Saiu mal. Saiu mal. Saiu mal demais. Olha o chute, Donnarumma. Vai rolar aquela tabela, hein. Isso. Simão do homem. Vem o zagueiro. Vem o goleiro. Toma. Golaço. É mais um. Uma fase espetacular. Gol. Luca Misa 10. Que isso, mano. O goleiro veio de novo. Eu não vou chutar nesse goleiro com ele parado no gol ali que ele vai pegar. Então, ó. Eu dei a penteadinha e depois ele tira de letra, mano. Tira na penteada e o goleiro veio atrás, mano. A gente deu o chutinho de letra. Tirou ele da jogada. É vira, vira. Mesmo o Lili jogando muito PSG consegue virar a partida. O Leão já achou. Nem pedi a bola, tá? O Leão que tocou por ele mesmo. E, ó. O passo foi bom. A gente já vai indo. Vai indo. Tentei derrubar de novo. Tentei. Aí inventei. Era pra dar mais uma penteada pro lado de fora. Acabei errando aqui no botão. E sem querer fui na direção do goleirão, mano. Final de partida. 2x1. Jogo tenso. Mas vencemos. Esses dois gols que a gente fez, ó. Botou a gente mais pra cima ainda. 27 gols contra 12 do segundo colocado jogador do Lyon. Fase realmente assustadora do camisa 10. E, gente, olha aqui. Sequência de vitória do PSG. Chega a 16 jogos. Surreal. A gente vai passando tratura aqui no campeonato francês. É o que todo mundo espera do PSG. E agora a gente tem uma partida contra o Lenz. E a bola já tá rolando, família. Agora em busca de mais uma vitória. Talvez aí continuar invicto. Seria incrível. Ó, ó. Pressiona, 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 pressiona. Meu Deus do céu, mano. Bola volta pra gente. Tentei puxar aqui. Não deu. Acabei perdendo a bola. De Jong reperou. Leão. Toca no De Jong. O time vai tentando ali achar um espacinho. Cruzamento. A gente vai brigar na cabeça. Tira a zaga. Pensei que ia dar. Na moral mesmo. Vai De Jong. A gente puxa. Puxou bonito, mas o zagueiro encostou bem também. Escapamos. Vai passar o ascenso. Boa bola no ascenso. Cruzou o Leão. Saiu o goleiro De Jong. Gol. É mais um. E o PSG é o primeiro desse jogo. Foi bonito o gol do De Jong, né? O holandês estava atento, gente. Boa passada do ascenso. Deu um tapinha. Dividiu com o goleiro o Leão. E aí De Jong soltou o voleio. E uma coisa que eu não me esqueci ainda é o meu gol de bicicleta, gente. Eu parei de tentar um pouquinho. Mas, mano, é uma coisa que eu quero muito, tá? Assim que eu tiver a oportunidade de uma bola quicar ali dentro da área, na frente da área, eu tiver em uma posição, eu vou emendar a bicicleta de novo. Tô louco pra marcar um. Boa, 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 boa. Só solta a bola. Isso. Lá vai o homem. Lá vai o homem. Botou com muita velocidade na frente. Vai bater. Cache. 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 Tá lá. O camisa A10 marca o dele. Uma roubada de bola. Contra-ataque arrancado. Ninguém segura. É gol. De novo, a gente se posicionando bem. Recebendo a bola. A zaga deles tá em linha alta. Tão sofrendo demais pro Lucas. Lá vem ele de esquerda. Pegou o goleiro. Ó o Leão. Passou e eu mandei. Tô tentando chegar no meio, mas tão longe. Ele soltou a bola de muito longe. Longe. Golaço. Fazia tempo que não fazia um desse. 3x0 é mais um dele. Mano, quando a fase é boa, tudo funciona. É espetacular. Fazia muito tempo que a gente não marcava um desse. Uma batidinha assim de longe. De ladinho, de pé. Que tirada do goleiro. Vamos ver a curva. Essa câmera é melhor. Se liga. Golaço. A bola sobe, desce rápido. Sem chance pro goleirão. Ih, rapaz. Começou o segundo tempo. Os caras saíram errados. Ascensio. Ai, tentei tirar do goleiro. Não deu. O goleiro foi bem. Mano, quase que a gente marcou um gol. Um comecinho do segundo tempo aqui, velho. Que bola do Ascensio. Viajei. Olha o chute do Naruma. Tirando aquela entregada do jogo anterior, ele continua bem, né? Bola lá. Vai sobrar aqui. Nossa senhora. Mas o Machado não deixou nem sonhar em passar ali com essa bola. O cara chegou junto. Deixa eu ver ali. Já toca pra ele. Já dá uma dominada na frente. Traz pro meio. Procura o espaço. A bomba não deu. Cruzamento. Vamos chegar. Voleio. Pegou o goleiro. Escanteio pro PSG. Vem a bola. Vamos tentar aqui. Pensei que ia tentar um voleiozinho ali. Agora foi o voleio. Mas fraco. Saiu mal. Saiu mal. A gente vai carregando aqui. Boa jogada. Isso. Olha o chute. Jogada linda, mano. De novo, o treinador me bota de ala, cara. Ala pela esquerda. Que isso. A zaga tá pipocando, pô. Onde eu tô jogando, gente? De atacante pra lateral esquerda, basicamente. Piada, né? Mas eu vou é pra ponta aqui. Isso. Já domina tirando. Traz pro meio. Vai fazendo a finta. Vai carregando. Ai, ai, ai. Quase. E final de partida. 3x0. Mais uma belíssima vitória. É isso, rapaziada. Episódio intenso. Cheio de gols, né? Bom, a gente não ganhou o prêmio de melhor do mês. O que é triste, né? A gente mereceu, eu acho. De novo. Mas, enfim. Vamos terminar o episódio aqui. O próximo, a gente tem o jogo contra o Dinamo já. A gente vai fechar já a primeira fase aí da Champions League. A fase de grupo. Então, fiquem ligados. Depois é mata-mata, mano. E passa sim, ó. Pro final da temporada. E vamos ver se a gente consegue chegar a 100 gols em uma só temporada. Tamo junto. E até mais.